Você tá curtindo o paredão? Dois dias, segura Que elas gostam que empurra, que elas gostam que machuca Que eu chamo ela de puta e não pode parar Tô vivendo na surubá, tô comendo várias bundas Não quer sofrer de amor, não deixa de andar Que o negócio é mentir, que o negócio é maltratar Que o negócio é não espanar a puta de BH Yeah, yeah Desce um pouquinho aí, desce um pouquinho pra mim, pra mim Hey, oh Desce um pouquinho aí, desce um pouquinho pra mim, pra mim Desce um pouquinho aí, desce um pouquinho aí Desce um pouquinho pra mim, pra mim Que o negócio é mentir, que o negócio é maltratar Que o negócio é me donar, a puta de BH Que o negócio é ruim a ti, meu negócio é maltratar Que o negócio é pegar outra e não vai deixar Senta, 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 senta Pegaste um pouquinho aí, pegaste um pouquinho pra mim, pra mim Senta, 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 senta A gente tá bem melhor A gente tá bem melhor Vem piranha pra São Mateus, vem piranha Vem mulher pra São Mateus Eu vacilei, vem acreditar nesse maldito falso amor Você com belas palavras me encantou 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 Não é bem assim que se resolve uma briga Vem piranha pra São Mateus, vem piranha Vem piranha pra São Mateus, vem piranha Vem morrer pra São Mateus, São Mateus, São Mateus E faz isso apenas pra me estressar Mas sinto muito em te avisar Ando esgotado de toda essa discussão É que eu não consigo mais deixar Tu brincar comigo assim mozão Adeus bebê, eu tô no bairro vendo outras descer no chão Aceita, é que agora eu te larguei de mão O meu coração é bem quinto, não O meu coração é bem quinto, não Então bebê, eu tô no bairro vendo outras descer no chão Aceita, é que agora eu te larguei de mão O meu coração é bem quinto, não O meu coração é bem quinto, não É bem quinto, não É bem quinto, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não